Durante anos de caminhada por vários lugares da Amazônia, senti que estava sendo observado por olhos bem grandes, não falo sobre superstições ou mitos e lendas amazônicas, e sim sobre olhos que realmente estavam por todos os cantos por onde andei, em especial durante a noite e dias chuvosos. Alguns passaram quase despercebidos, graças a sua capacidade de se camuflar, já outros parece que faziam questão de ser vistos, como o cambo, a famosa perereca do ritual que os indígenas chamam de vacina do sapo. Esses olhos inconfundíveis são do que chamamos a grosso modo de sapos, mas que se dividem em sapos, rãs e pererecas, e dessa vez eu encontrei um casal de pererecas. Nós estamos no meio do Lago do Tupé, um lugar maravilhoso na companhia do Pepe, sendo recebidos pelo Pepe mais uma vez, um dos caras mais sensacionais que nós conhecemos, e aqui nós encontramos algumas criaturas fantásticas. Rodei com o Pepe atrás de animais e encontramos algumas pererecas. animais. Nós estamos com animais que são da mesma espécie, porém com cores diferentes. O mais interessante, falamos de adaptação, são essas manchinhas que elas têm, que ficam na árvore, as cores já se misturam ao ambiente, mas são essas manchinhas que melhoram mais ainda o disfarce. Vou tentar botar lado a lado aqui, essa outra não tem a manchinha, mas essa aqui tem manchas que se parecem com líquens, líquens que são associações de fungos e algas, e nós temos os troncos das árvores, e isso permite com que esses animais tenham um disfarce perfeito para viver aqui na Amazônia. Amfíbios que precisam da água para sobreviver, algumas espécies de anfíbios conseguem se reproduzir lá no alto em folhas, já outras precisam de poças, e esses bichinhos aqui parecem não precisar de poças, porque eles estavam cheios de digerinos no chão, e uma pequena poça na margem do lago. Animais fantásticos que nós encontramos no meio da Amazônia, olha que bicho mais legal!